NG Eu sou a be que a vontade do povo já cheguei a feita Seja feita, só que minha vida é efeito borboleta Quanto mais eu tenho pra até voltar no tempo Você sabe que acontecimentos tão acontecendo Com o passar do tempo, não é só o tempo que passa Você sabe que a gente aprende, apanha, perde a carcaça Mas a batalha vai continuar virona E que a verdade dia a dia vem à tona E ela vem à tona, né? Meu aliado, por isso que evolui E sinto que eu sou capaz A vontade de povo, mama, não é vontade de ser E no dia lá, meu mano, já soltaram o Barrabás E pá, né, meu mano? Eu faço minha vida, meu freestyle Minha essência sempre tá sendo construída E hoje a borboleta, meu mano Posou na minha vida, meu mano Então dela eu tenho a vida Paulo perdeu sua cabeça, o povo soltou Barrabás Por isso que o mundo vive em guerra O homem não merece a paz É isso que eu tenho pensado E quanto mais eu leio, mais eu entendo desse estado É isso mesmo, né, meu mano? Por isso que eu falo essa parada, meu mano Nunca é besteira, no Brasil aliado Também perde muita cabeça, tirado e desperteu Lá na Inconfidência Mineira E vários outros também perderam Só que infelizmente não tivemos livros E não aprendemos E nossos netos também já não aprenderam Pois os nossos dos que mataram se esqueceram Por isso eles não mancham da improvisada Nós temos uma educação, mano, meia colonizada Por isso, meu mano, que eu faço essa parada A minha presa, nós temos que mostrar o outro lado da moeda Meio não, totalmente temo que seja categuizado Você sabe que nossos roídos são demonificados E o povo tenta falar pra gente que o bem Tá sendo mal, mas é o mal que me faz bem Novidade, né, meu mano? Por isso eu colo em um lugar diferente E dizem que eu sou capaz E hoje nem meu mano Galha preta é da macumba E será mesmo o meu mano Que a pombamba é da paz? Uou! Caralho, família é bolada, mas vou pedir de novo Só porque eu tô carente, tá ligado? Quero interagir pra vocês Barulho pra batalha! Uou! Tá indo embora, tá ligado? Começando jogando pro GTV Eu sou achou que a minha esquerda Porque agora estou de frente pra vocês Denário MC foi superior Barulho, mão pra cima! Uou! Agora, cumpadi, tu achou aí, tá ligado? Analisando que foi ao contrário Foi GEMC Barulho, mão pra cima! Uou! Caralho, fiquei perdidão Eu vou pedir grito de novo Tá igual, né não? Então é isso mesmo Estou precisando passar o julgamento Se você achou que o GEMC foi superior, segura a mão Abaixa a mão aí Filma a foto Agora, se você achou que o Denário foi superior nesse primeiro round Levanta a mão e segura Vai ter que contar a mão Que maldade, conta! Quer que eu conte? Conta pra mim! Mantenha a mão pra cima Quem acha que o Denário foi superior Quem eu contar abaixa a mão, demorou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Onze mãos pro Denário Doze pro mano ali, ó Mão pra cima quem acha que o ZEN foi superior Quem eu contar abaixa o mesmo esquema, demorou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze É, já passou ali É, já passou ali ZEN, um a zero E carioca Aí eles faltam na ZEN, um a zero Denário, falta Vai, vai Carioca Carioca Oi, ei, ei, ei... Eu vou mandar salve pro meu chefe de mesa Tem que responder sangue, tem que responder sangue, já, 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 já Vai, oi! Rolê de escravada, visualiza e não responde o que vocês querem ver Sangue! Rolê de escravada, visualiza e não responde o que vocês querem ver Sangue! É que hoje, meu mano, é só os favelados Em cima desse vídeo, cê sabe, é só os guerreiros Meu mano, gosto muito de vir aqui pra essa batalha Mas sem atacar, às vezes, só ser um freestyleiro O estilo livre, meu mano, que comanda a minha ideia Por isso eu sigo, mano, sempre na minha alcadeia Enquanto, mano, eu faço um filme de ação Quero abrotar, meu mano, sempre paga de comédia Simpa! É o freestyle que eu compro os meus laços É isso, mano, da minha vida, às vezes, eles não têm dó Por isso, mano, que eu tô apertando laços E faço da minha vida um laço sem dó É liberdade na rima e no estilo Sem preocupação, sem lágrimas de crocodilo Nem toda batalha precisa de agressão Às vezes o povo escutando chora com a reflexão Os reflexos só são um pouco do retorno Da vida da nossa escolha Às vezes fico meio louco, outras tô rouco De tanto rimar e não ser ouvido De tanto ora parece que eu não sou atendido Mas também parece que eu só faço pedido No agradeço que tenho já comi e ainda tô vestido É isso mesmo, né, meu mano? Por isso, às vezes, a gente, mano, até se pergunta Onde é que tá Deus? É que eu pensei, mano, quem sabe um dia a liberdade vai cantar pros amigos meus Quase que eu perco minha esperança Quase que eu perco minha esperança Mas a Bíblia também diz Somos imagem e semelhança Todos nós somos deuses Mas só se preocupamos com Aquilo que sempre nós gostamos Por isso mesmo somos a imagem e semelhança E não há dano no mundo que vai nos parar Eu nasci, meu mano, na cultura hip-hop Hoje é parte da dúvida e tá no meu DNA Eu nem sei o que tem no meu DNA Cipá foi o homem que tá inventando o DNA Pois se tem um cromossomo, homem, eles tem Down Mas eu considero como um ser especial É lógico, né, meu mano? Por isso que eu faço nessa batalha Sempre, meu mano, trago o meu instintivo Por isso, mano, que nessa batalha Talvez o sexo do cromossomo seja seu sexo sentido Só que o povo fala até que eu sou sem-sintivo Mas pra mim é sem-sintivo Os bot lá do distintivo Quem tinha já que ser distinto Quer que eu seja extinto Mas de qualquer maneira faço rima e resisto Barulho pra batalha! Tem, tem, tem família começando jogando porque terminou Peraí, é nóis Se você achou que é a minha esquerda Também é a esquerda de vocês Eu tô terminando, é isso ZMC, você perdeu o barulho, mão pra cima Uou Agora se tu achou o contrário Tu achou que foi Denaro E esse barulho, mão pra cima Uou Caralho Denaro Uou Vem Uou Denaro 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 Quem começa? Quem começa, gente? Ataque do seu terceiro lado Vamos gritar pra facilitar, tá ligado? A rotação, mano O apresentador, tá ligado? Tem, tem, tem Tem, tem Tá vendo o Preto? O Preto tá o pilado do bagulho Puxa aí, cachorro Tô com saudade de tudo Tá sem rosso? Mão pra cima aí, mão pra cima Quem tiver pelo hip hop, coloca a mão pra cima, mano Só quem tiver mesmo Quem não tiver montanha abaixada, pode ir embora também Nem puxei isso, hoje Rápido The F Game Viva a Dinascena Rápido The F Game Viva a Dinascena Viva a Dinascena Rápido The F Game Viva a Dinascena Pra invadir a cena, então façam diferença, desliga a sua mão pra cima e põe na consciência O que cê tá fazendo? Como que você ajuda? Pois eu sei que pra cobrar cês tão cobrando Geralmente MC's cobram a premiação, som de alta potência, mas o rap não tá bom Tanto vício de linguagem, tanto ataque vazio, que eu prefiro tá em casa, rimar na vila só pro Mayfield Cruz Mayfield, né meu mano, por isso que eu falo, esses caras tão pagando, é de vacilão Todo mundo quer ter prêmio, todo mundo quer ter som, mas fica reclamando de dois conto de inscrição Se pá, é meu freestyle mesmo, né aliado, por isso que eu faço e ele somente mano já sonha Todo mundo fala que é dois real, caro a inscrição, na cada 21 grama de maconha E ainda paga prensado, sendo que se gastasse 100, gostaria em casa e teria o ano inteiro Se ele fosse inteligente, mas prefere gastar muito e ainda só fumar semente É foda mano, por isso que eu dou um papo reto, cê sabe muito bem que eu gosto muito de tu É que se nós plantar muito mano, lá na minha favela, a prolícia bem empreende, mas não os boys do Lago Sul Só plantar embaixo da sua cama, põe luz negra e você sabe que cê tem da hidropônica Melhor qualidade, alta rendabilidade, se for só jogada grande é sem cana, sociedade raig Embaixo da cama não cresce, por isso mano, que eu faço essa parada, me ajuda Porque meu mano, nunca mais na vida planto maconha, boto rap no caderno e de lá sai é uma estufa Cresce sim, uso PVC com água pra irrigar, coloca uma luz negra e todo dia cê vai lá Você corta a parte ruim da planta que tiver afrodescendo e seis meses cê vai ver seu investimento É meu investimento né meu mano, por isso eu faço uma parada, poetas e poetisas são efêmeras Só que meu mano, só valorizo os machos e esquece que quem dá fruta é só as fêmeas Barulho pro terceiro round, isso foi só pro terceiro round e agora barulho pra matar Barulho pra matar Tem família começando jogando porque terminou, se não achou que é minha esquerda É difícil pra vocês é claro, denaro MC pro superior, barulho bom pra cima Vai caraca, CMC, gerardo, vai na próxima fase, barulho pro Zé